Olhem só essas imagens, que coisa sensacional. De um lado, Messi e o pequeno Álvares, ainda uma criança. Treze anos de diferença separam Messi e Álvares. Messi já no Barcelona, já o melhor do mundo, já na seleção argentina, tira uma foto com o seu fã Álvares. Agora vamos para 2022, Catar, dezembro de 2022, semifinal da Copa contra a Croácia. Mais uma vez, Messi e Álvares juntos. Só que dessa vez, no mesmo time, uma grande atuação da Argentina. Messi fez gol, Álvares fez dois gols. Num dos gols, o Messi dá um passe para o Álvares fazer um gol antológico pela jogada do Messi. Mais uma vez, brilhante, brilhando muito o Messi na Copa de 2022. Incrível isso que aconteceu. Não é algo raro, mas é muito legal a gente ver que um fã se torna companheiro de time de uma seleção e jogando uma barbaridade. Messi e Álvares fazendo história na Copa do Mundo do Catar 2022. Why? Seu app de vídeos curtos.